É isso aí pessoal, saiu mais uma vez uma atualização do sistema aí pro Xbox, hoje mesmo dia 20 E tô aqui só pra avisar que vocês podem fazer tranquilamente É só uma atualização pra preparar para outras atualizações que vão vir uns updates melhores Tipo, agora você vai poder ganhar alguma coisa por desbloquear as conquistas Aqueles dias lá que você achava, que a maioria acha que é aqueles Microsoft Points quando entra na live Só que descobre que não é, que é só ponto mesmo de desbloqueio ou de conquista que você ganha Mas o Major Nelson lá no Twitter publicou isso, que vai ter recompensa agora Vamos ver se a gente ganha Microsoft Points aí, né Mas é isso aí ó, esse aqui é o BJ, se vocês quiserem dar um pulinho aí Eu vou deixar na descrição do vídeo Falou, véi